Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. Se no referido período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados, totalizou 36. Então, o número de resgates foi igual a... Aí você, meu Deus, não adiantou de nada esse método, não adiantou porque eu só sublinhei. Agora eu vou voltar e vou interpretar. Ó, cada pessoa é uma pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. Toda vez que ele falar, para cada um, três aconteceram, ele está te dando a razão. De quem? De flagrante e resgate. Então, o problema deu a razão. Olha aí, ó. O problema deu a razão. Interpretei. O problema deu a razão. Show de bola? Deu a razão. Deixa eu pegar isso tudo aqui. O problema deu a razão. Tá? Vou copiar. O problema deu a razão. Aí você, meu Deus, tá bom, deu a razão. Mas e aí? Como é que eu faço para resolver, Renato? Interpretei, cara. Deu a razão, probleminha de razão, né? Basta usar a técnica R, tá? Então, vamos lá. Mesma questão. Vem comigo, ó. Colei. Olha aqui, ó. Show do milhão. Colei. Certinho. Deu a razão. Já interpretei que deu a razão. Primeira técnica. Agora, a técnica R me diz o que eu devo fazer. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. No nosso curso, você estuda, revisa, exercita e fixa. Deu a razão, nós falamos sempre para usar o mantra do método MPP, tá? O mantra do método MPP. E qual é o mantra do método MPP? Galera, nós temos um mantra para as questões que dão a razão. Que mantra é esse? Anota aí agora. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Repete em casa. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. É isso, tá? E aí eu vou separar tudo que o problema me deu. Vem comigo. Qual o total de pessoas? O total, né? A soma, né? A soma de flagrante e resgate. Então, eu vou chamar flagrante de F, resgate de R. A soma é 36. Esse é o total, né? A soma é o total. E aí ele diz que para cada pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. É a razão, né? A razão de quem? Do flagrante para o resgate. É um para três. Tá? Sempre assim. Para cada isso, tenho tantos. Então, a razão entre eles é essa. Um terço. Cada é uma, tá? Um terço. Aí ele pede o número de resgates. Foi igual. Ele quer o número de resgate. Beleza? Ele quer o número de resgate. Deixa eu fazer minha divisória. E aí entra o nosso mantra. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Você vai vir aqui, tá? No F, no R, na razão mesmo. E vai colocar o K. Renato, mas o que é o K? Falando em termos técnicos, que você vai ver no livro e no método tradicional, é chamado de constante de proporcionalidade. No método MPP, a gente fala, ó, o K é o número que você multiplica o 1 e o 3 para quando somar, dá 36. Ou seja, o K representa cada parte que eu vou ter que multiplicar ali. Choribola. E, a partir de agora, no método MPP, ó, muda a tua vida. Acha o K nessas restões que tu tem tudo. Beleza? Aí o que eu vou fazer? A partir de agora, o F é 1K e o R é 3K. Ou seja, vou substituir. Onde tem F, eu boto 1K. 1K é o próprio K. Mais o R, que é o quê? 3K. Isso tudo tem que dar 36. Choribola. 1 mais 3 dá 4. Então, fica 4K igual a 36. 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. 36 dividido por 4. Qual é o valor do K, galera? O valor do K é 9. Show do milhão? O valor do K é 9. Maravilha. O valor do K é 9. Show de bola. Agora, quem ele quer encontrar? Ele quer o resgate, ou seja, ele quer o R. E o R ali, eu vi que é 3K, correto? Qual é o valor do K, galera? Não é 9? Então, esse daí é 3 vezes 9, que dá 27. Show do milhão, né? 27. Esse é o meu gabarito. Letra D. Marca o V da vitória. Nós lançamos o nosso curso de Matemática e Português para a PM São Paulo. Agora, temos Português também aqui no Método MPP. O que você vai ter acesso ao nosso curso Matemática e Português para a PM São Paulo? O dobradinho MPP do básico ao avançado para você gabaritar. Você vai ter acesso a um curso de Matemática Básica, ao módulo de Matemática Básica. Por quê? Ah, eu não tenho base. A maior dificuldade da galera é que não tem base. Até porque o método tradicional não explica. A escola, na escola, a gente não quer muita coisa. O ensino no Brasil, a gente sabe como é. Então, a gente dá toda a base. Depois disso, você vai ter o curso de Matemática para a PM São Paulo. Depois disso, você vai ter um curso de Raciocínio Lógico. Tudo num pacote só. Imagina só, você tem que comprar separado um curso de Matemática, 297. E por aí, ninguém vai te dar a Matemática Básica. E aí, você vai comprar um outro curso de Matemática Básica, 217. Vai ter que comprar. Porque você vai sentir que não vai conseguir passar só com aquilo. Aí, vai ter que comprar um curso de Raciocínio Lógico. Porque no conteúdo tem Raciocínio Lógico também. Vai comprar separado. E aí, depois, cara, eu tenho que estudar um curso de Português. Quais são as principais matérias dessa prova? Eu acho que mais reprova. Português e Matemática. E você vai ter tudo aqui. Além disso, se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte da dúvida do aluno. Pode tirar dúvida na aula de questões. E aí, entram os brindes que nós estamos te dando. Você comprando esse curso de Matemática e Português, dobradinha MPP, para gabaritar, do básico avançado, eu vou te dar seis bônus. E eles são brindes para vocês, tá bom? O bônus 1 é o CTP de Português Vunesp. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra com vocês. A gente não. Os professores de Português. Tá? Se você fosse pagar isso, seria R$147. A gente está te dando. O bônus 2 é o CX de Matemática para Vunesp. O que é CX? Curso de Exercícios. É um curso de Exercícios de Matemática separados por assuntos. O bônus 3 é o curso de Exercícios de Português para Vunesp. Curso de Exercícios Separados por Assuntos Português, cara. Para você gabaritar. Além disso, você vai ter 11 simulários de matemática para a PM São Paulo. Vai ter um e-book de matemática e raciocínios com 260 questões comentadas. E ainda vai ter o cronograma da PM São Paulo. O que é o cronograma? É o que você tem que estudar dia após dia. Semana 1. Dia 1 você estuda essas aulas. Tu vai lá e estuda. Dia 2 estuda essa. E tem um vídeo. Que é o vídeo mais importante. São os vídeos mais importantes. São os vídeos de introdução ao curso. Dentro do curso. Onde a gente mostra tudo o que você deve seguir. E te ensina a usar o suporte da dúvida. Te ensina tudo para você sair do zero e gabaritar. Agora imagina só. Se você fosse comprar tudo isso separado. Tudo isso. Curso de Matemática Básico, 217. Curso de Matemática, 297. Racionais, 297. Português, 297. Tudo para a PM São Paulo. 207. Aí é só você somar tudo. Qual seria o seu investimento para ter acesso a tudo isso? Seria de 2.247. Meu Deus, Renato. Calma. Eu vou te dar um descontão, velho. Porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a serem aprovadas e realizarem o seu sonho. E se você comprar hoje, que está aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Você vai ter, não 2.247. Vai ser de 2.247 por apenas 12 de 33,82. Isso mesmo. Tudo isso aqui, Matemática, Português, as matérias mais importantes do teu concurso, as que mais aprovam, você vai ter acesso do Método MPP e o Método LPP, Língua Portuguesa para passar, e Método MPP, Matemática para passar. O LPP segue a mesma lógica. Tudo isso, mais curso de exercício, tudo para você sair dali e gabaritar essa prova. Correção das últimas provas de Matemática, todas estão lá, tá? Por apenas 12 de 33,82. Pouco mais de R$1,00 por dia, tá? E se você for pagar à vista, ainda tem mais um desconto. 327 à vista. Beleza? O valor é esse. 12 de 33,82. Pode parcelar em até 12 vezes. Pode isso daqui no cartão de crédito, né? As 12 vezes só no cartão de crédito. Se você parcelar em menos, dá para parcelar em menos, só escolher. O menor valor, né? Que entra com o maior desconto é R$327,00 à vista. O link está aqui na descrição. Clica agora e entra nesse curso que nós estamos com essa promoção, tá? Pode ser que amanhã você veja o valor seja outro, tá bom? Sendo sincero, esse é o valor hoje. Beleza? Então, clica aí e não perde tempo. Show de bola?